A questão 13, ela bate a redação oficial, tá legal? Então ela bate a redação oficial. E assim, pela análise que a gente vem fazendo, a gente sabe que a redação oficial, ela mudou. De 2018, o manual de redação da Presidência da República mudou. Então nós temos alguns parâmetros diferentes, beleza? Mas a gente vai realizando aqui a prova, os comentários, e se a gente perceber, opa, aqui houve mudança já, a gente vai sempre avisar, beleza? Então vamos lá, olha só. Os princípios norteadores da redação oficial visam facilitar o trabalho do redator, bem como garantir a precisão e a eficiência daquela comunicação. Sobre redação oficial, é incorreto afirmar o quê? A qualidade básica do texto oficial é a clareza, a gente vê isso na aula, né? A gente observa isso no manual. É a clareza que se define pelo texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. Então se o texto está claro, ele imediatamente já entende a comunicação, a informação colocada naquele texto. As comunicações oficiais devem ter como objetivo assegurar uma única interpretação e ser estritamente impessoais e uniformes. Isso é o princípio, a característica, são os atributos da redação oficial. Então a gente realmente entende que ele deve ter, como ele tem que ser claro, tem que ser preciso. Então cabe apenas uma interpretação, não pode gerar uma ambiguidade, porque dessa forma nós prejudicaríamos a clareza, beleza? Além disso, ele é um texto impessoal, porque ele não diz respeito à pessoa que está ali escrevendo o texto, beleza? Porque essa pessoa representa o serviço público, por isso é de caráter impessoal. E é de caráter uniforme, nós temos uma uniformização da documentação, da linguagem empregada e assim por diante. Então é certa afirmação. Letra C. É necessário considerar o serviço público como um único comunicador. E isso mesmo, nossa. Então o serviço público é ele que expede a documentação. Ele é o comunicador, beleza? Já no caso do receptor, temos o próprio serviço público, porque aquele documento pode sair de um órgão e ir para um outro órgão do serviço público, ok? Mas também pode ser direcionado ao público, ao cidadão comum, beleza? Ou conjunto de cidadãos ou instituições tratadas de forma homogênea, o público. Exatamente como está escrito no manual de redação da presidência da república. Copiado isso daqui, certinho. Letra D. Exige o uso do padrão culto da língua? Sim. De modo a consagrar uma linguagem burocrática? Não. Então o manual de redação da presidência da república, ele condena, ele condena a linguagem burocrática. Então não se pode dizer... O que é a linguagem burocrática? É aquela que é muito tecnicista. Ela utiliza muita linguagem, aquela linguagem própria de um mesmo ambiente, uma mesma profissão. Então ela acaba prejudicando a clareza nas informações. Então o manual, a redação oficial de maneira geral, ela inibe esse tipo de linguagem. Então não deve haver a linguagem burocrática. O que deve haver, como o próprio manual diz, é a norma culta. É respeitar os princípios da norma culta. Está legal? Com preferência pelo uso de determinadas expressões de tradição, deve-se evitar expressões de tradição. Principalmente, a gente vê muito na linguagem às vezes jurídica, muitas vezes a referência a expressões latinas, estrangeirismos, outros e tal, o que deve ser evitado na redação oficial. Incluindo necessariamente vocábulos de circulação restrita, de modo que se atinja a pretendida compreensão por todos os cidadãos. Se você utiliza vocábulos de circulação restrita e expressões de tradição, e essa linguagem burocrática, você prejudica a clareza e aí nem todo cidadão vai conseguir compreender. É por isso que se deve evitar. Beleza? Então, utilizar vocábulos de circulação restrita? Não. A linguagem deve ser simples, objetiva e direta. Por isso, a alternativa D de dado é a que a gente tem que marcar.